Então pessoal, estou instalado o aparelho aqui para medir a pressão, fazer acompanhamento 24 horas Fiquei anotando as atividades e vai fazendo a marcação aqui no aparelho Vamos ver, estou sempre aqui com a pressão alta E aí pessoal, vou tentar agora tirar a camisa, porque está calor hoje Vou mexer na parede Olha Tem que ser devagar hoje É pessoal, lembro aqui de televisão Só pode ver notícia ruim, senão a pressão aumenta Tá tendo notícia ruim ali já Break news Lá no alto para trás desse morro estava aquele condomínio de casas Essa é a avenida a que eu me referi agora há pouquinho Que é uma avenida que fica na área urbana de Piracicaba Mas felizmente é pouco habitável Um ou outro condomínio de casas, como este aí, onde foi feita a imagem, olha só É impressionante, o avião caindo em alta velocidade ali no canto direito da imagem Olha, aproximado, agora fica mais clara ainda a fuselagem, né A aeronave caindo Um aeronave de pequeno porte, quatro pessoas a bordo segundo o corpo de bombeiros Um aeronave de pequeno porte, quatro pessoas a bordo segundo o corpo de bombeiros Um aeronave de pequeno porte, quatro pessoas a bordo segundo o corpo de bombeiros Um aeronave de pequeno porte, quatro pessoas a bordo segundo o corpo de bombeiros Um aeronave de pequeno porte, quatro pessoas a bordo segundo o corpo de bombeiros Obrigado. Alex, você dormiu? Não, eu não durmo. Cabarão que dorme, a onda leva. Minha pressão ambiental é como a sua. Alexa. Alexa, fala da coach. Certo das músicas de The House em modo aleatório no Amazon Music. Espera aí na pressão alta. Não dá pra saturar a Alexa nunca. Alexa deixando pressão alta. Pressão alta adicionada à sua lista de compras. Alexa. 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 está praticando é esporte ou não né fazer o check-up anual ok conversa com seu médico saúde tá pessoal é isso aí pra gostar do vídeo até o próximo da joinha inscreva-se no canal seja membro tchau tchau alexa conta piada alexa conta piada o que o fantasma sussurrou para o outro eu vejo gente viva alexa chega seus piados são horrorosa que piada horrível alexa desligar boa noite alexa boa noite obrigada uma ótima noite para você